Este é o fone Redmi Buds 5 Pro. Neste vídeo eu vou falar para vocês se este fone tem carregamento por indução na case. Você consegue escutar aproximadamente 10 horas de música contínua com este fone com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, depende do volume. Pode ver? Este fone não tem a opção de carregamento por indução. Ele não está carregando a case. Ele tem conector USB-C para carregar a case, mas não tem a opção de carregamento por indução. O fone Redmi Buds 5 Pro não tem essa opção. É este vídeo rápido que eu queria falar para vocês. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.